E de médico é nulo, porque o médico só mata de perto Tem uma hora que vem o Black Ops, o cara só dá HS De qualquer lugar do mapa, ele vem com a mira laser e dá headshot, só headshot Vamos ver se a gente consegue eliminar os caras aí Pessoal decidindo tática, vendo o que vai fazer Tá bonita, tá bonita Todo mundo se preparando aí Tão, 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 tão Dois fuzil e o resto de médico É isso aí, vamos tentar, vamos usar as bombas aí Vamos ver se essa granada de fumaça aí realmente vai segurar o artilheiro blindado, cara Mas tá complicado, não tá fácil não E aí, vambora? Tá todo mundo pronto aí já? Tá pronto Estamos usando pra nos comunicar aqui o software RazerComs Fazendo mais uma publicaçãozinha aqui Bora pro game? Entrem no jogo aí, bora Faltam um Só um segundo Entrando no jogo aqui Prontinho Os caras tão falando que o Forsetis leva geral Que o Forsetis comanda Que o Forsetis é o cara Que o Forsetis é o Rambo É mito, é mito, cara Ó, o que eu ouvi falar aqui Que o pessoal do chat tá falando muito É que se a gente usar a smoke O artilheiro blindado não vê através da smoke Então a gente usa a smoke, dá a volta no artilheiro blindado e mete bala Vamos tentar? Bora Todo mundo da equipe smoke aí, então Carlos Júpiter Ah, tem corte de cabelo o quê? A hora que o cara me fala que Ah, eu vou precisar ir embora Porque eu tenho que cortar o cabelo Eu tenho o horário marcado pra cortar o cabelo Vai fazer a unha também Vai fazer a unha? Tira essa cadeira daqui que eu vou precisar mais dessa cadeira Bora pro jogo Só falta você ali Só falta eu Tá bom, tô entrando Vamos lá Compre smoke aí todo mundo Coloca smoke Tá todo mundo de smoke? Carlos Júpiter, coloca smoke, Carlos Júpiter Vou colocar na minha tela aqui pra vocês verem Eu tô com o Razer Cons aberto aqui E eu mutei o 4-7 porque ele tá muito exibido aqui Vocês ficam bajulando o cara no chat Falando que o cara é lindo Que o cara joga muito Que o cara vai carregar o time nas costas Entendeu? Aí ele tá falando Deixa eu ativar de novo aqui Vai pra ouvir ele falando Que eu gosto da voz dele 4-7 Tá todo mundo no chat falando 4-7 vai carregar o time nas costas A responsabilidade tá nas suas mãos Você não vai jogar, meu? Não Nossa, cara O 4-7 que é o melhor médico desse jogo Não vai jogar nessa partida Meu Deus Meu Deus, cara Alguém tira o pronto aí Senão eu vou perder o host Bom, fui expulso por inatividade Tô entrando Põe na tela Tá na tela já Aqui do lado esquerdo da tela Vocês podem ver Deixa eu ver se consigo apontar aqui Não, é pra cá Ali, ó Aquele quadradinho ali, ó É a tela aqui do estúdio Onde os caras estão com os computadores ali Jogando Esse cara feio aqui sou eu Com o meu Kraken Forged Dá uma olhada no Kraken Que eu tô quase ganhando de presente Aqui, ó Kraken Forged O Kraken de alumínio Tonado Certo? E aqui é a tela do jogo Eu tô com a patente mais alta E quem manda aqui sou eu Level 70 Nenhum brasileiro ainda conseguiu chegar na patente level 70 Que é esse que eu tô Ó, que coisa linda Bora pro jogo? Bora Vamos lá, galera Dedos cruzados Se a gente chegar no 18º andar Vai rolar o mousepad E 10 mil de cash pra vocês, hein Vamos ver se a gente vai conseguir agora Quem que vai de médico aí? Você vai de médico? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu ver o que dá, né, velho Vou arrumar minha camisa Olha a camisa bonita, ó Comprei na BGS Gostaram da camiseta? Sem um Force 7 dá pra passar de boa Olha o Choramundo falando aí Tô lendo aí que sem um Force 7 não dá O Fizig falou que já viu um level 63 O cara tá quase chegando no 70, cara Não é fácil não Não é fácil não Vamos lá Modo novo no ar Deixa eu equipar a minha arma aqui Os caras não querem me esperar não, velho Deixa eu mudar a minha baioneta aqui Cadê? Baioneta, baioneta, baioneta Ele não pode sair do prédio Foi pra cor Pronto Nossa, que grande esse prédio Agora sim Já jogaram a smoke aí, velho? Vamos lá Esse modo aqui Como eu tinha dito A gente tem que subir 18 andares Olha pra cima, Douglas Pra mostrar pra eles É, dá uma olhada aqui no prédio Se liga Todos esses andares A gente tem que subir 18 andares Cada andar você pode usar Uma moeda de ressurreição Certo? E uma granada São 18 O máximo que a gente conseguiu chegar Foi no 12º andar Vem, galera Dá JP Tô indo buscar o JP com a faca na mão aqui Pra você ir Faz mais isso Tem friend fire Friend fire Então a gente pode se dar porrada aqui Vai tirar life Cada andar que a gente sobe Recupera o HP E recupera a munição Outra coisa Cada andar Vem um tipo diferente de inimigo Então no começo é sussa Vem só os menininhos ali Dá até pra você matar Dando tapa na cara Agora Do segundo andar pra cima Já começa a complicar Vamos lá Olha esse Snow Vida louca Que isso Snow Tá com pressa, meu? Matar logo esse cara Olha o estado de Razer JP aí Assassinato Primeiro andar é facinho, né, mano? Quero ver fazer isso aqui Depois do quinto andar Então Primeiro andar é tranquilo Bora, velho Aê Liberou o elevador Tem um cara Vem na minha direção Obrigado Foi que me salvou Muito obrigado Vou recarregar a minha arma Porque eu tenho a metralhadora do Rambo Olha só Metralhadora do Rambo, rapaz Vamos que vamos Tô travando no logo Duas semanas Duas semanas, Kevin Duas semanas, mais ou menos O jogo tá no ar Esse novo modo aqui Uma coisa interessante também É o seguinte Todo dia Quando vocês se logarem Vai ter um tipo de moeda Específica pra esse modo Todo dia Quando você fizer o login No jogo Você ganha duas moedas Independente se você jogar ou não Logou, ganha duas moedas Pra jogar esse modo de jogo É necessário utilizar É uma moeda ou duas moedas? Uma Uma moeda Então todo dia que você logar Você ganha duas moedas E pra jogar esse modo de jogo Você usa uma dessas moedas Então você vai poder usar aí Jogar duas vezes por dia E é acumulativo Então se você logar todo dia Todos os dias E não jogar Vão acumulando moedas Então isso quer dizer Que você pode jogar Várias partidas de uma vez Aí no mesmo dia Modo assassino Já liberou Nossa Assassinato Assassinato Assassinato, perdão Modo assassino Modo assassinato É que eu tô matando todo mundo aqui Que assassino Tô matando tanto Que tô em último lugar nos kills É porque eu só trabalho com headshot Tem que ser aquele tiro mais calculado Eita nóis Tá explodindo tudo Vamos pro segundo andar É isso? Terceiro Terceiro andar Aqui o negócio já começa A ficar mais complicado Obrigado pelo TK Levanta médico Morre não, cara Vou fazer tudo aqui nesse jogo Tiro no Tobinha Tirinho no Tobinha Dei um tirinho no Tobinha Do rapaz ali Tiro no Tauba Vale mais XP Que é mais difícil de acertar É, não Eu acabei de dar um saco aqui do cara Vocês podiam pensar nisso Level up Tiro no Tauba Dá mais XP Porque é mais difícil de acertar Só no joelho Levanta ele aí, meu Aqui é só headshot Só trabalho com HS Só trabalho com headshot Já liberou o elevador? Já Vambora Vambora Vambora, vambora pro elevador Já tá em tiro, Tapê Ladrão de freg Tapê Vamos pro elevador O que que tá jogando esse monte? A granada, velho Nossa Vamos lá, time Vamos lá, quarto andar Quarto andar O quinto andar, se eu não me engano É minúsculo Não dá pra correr pra esses cantos Aqui que a gente tá indo Aqui já começou a dificultar Pode ver que já tem fog Que é neblina Fumaça Enfim Não é fumaça Granada é de fumaça Também lá no elevador Go-Go-Boys no elevador? Entrou Poison Ah, Poison Veneno É, no elevador tem um gás tóxico Ah, pensei que era Esse cara é Go-Go-Boy, velho Colou Go-Go-Boy no elevador? Sonho se realizando Sonho se realizando Tá dando tudo o que se quer Então, é o seguinte No elevador, pode ver que o elevador tá verde Tá vendo? Aquilo ali é um veneno É um gás tóxico Que se a gente entrar no elevador Antes do tempo A gente morre intoxicado Com os gases tóxicos Que são tóxicos E a gente morre intoxicado Que loucura, né? É bem tóxico isso aí Isso me lembra uma música Do System of a Down Toxic City Preciso de bala, amigo Abriu o elevador Vamos embora Ai, ai, ai Olha o PK, jovem Nossa, você deu um beijo na boca do rapaz ali Aproveitar pra recarregar a munição Olha esse JP, o JP tá matando mais que peste bubônica 56kg, olha só Vamos embora E aqui, cada um olha um buraco Isso aqui é só esse espacinho Tem bazuca lá em cima E a gente não consegue andar pelo mapa Matando os caras Aqui tem que poupar munição Que porra foi essa? Revive eles não, por favor Ai, comeu um soco Minha bazuca eu comendo solta aí Você tava morto, né, amigão? Preciso de recarregar, velho Para de brincar aqui, velho Preciso de recarregar Ai, ai, ai Passou, 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 passou Desculpa, foi mal minha Tava recarregando, foi mal Voltei, voltei Bazuca lá na direita Sniper e bazuca na direita Tô nem olhando pra trás, velho Tô só aqui no meu cantinho Tô aqui no que é nada Só tiro no olho Ai Que isso, cara Levador, liberou Vambora Vamos, clã Quinto andar, vamos pro sexto Sexto andar, vamos que vamos Não tô usando macro não Na veia Vou colocar o mouse na minha mão Pra você ver aqui É só na clicadinha Eu não uso macro pra jogar Warface É só na clicadinha Ó, vira, clicadinha Olha aí, galera Na costa daqui Ó, só na clicadinha Ó Um dos novos, né Ai, granada Atrás, atrás Obrigado Escudeira, escudeira Outro escudeira Você protegeu Atrás, morreu Morrer ninguém quer, né Vai aí Escudeira, escudeira Cara, se a gente conseguir passar pelo atireiro blindado Vai ser Uma Delicinha E a busca ficando tensa Levador, galera Levador, galera Cara, na gane Na machinha e gane Morreu Boa Bora Eleveita É isso aí mesmo, tá Só pei, pei Pau, pau Tuk, tuk A hora começa a ficar mais complicado Sete Sete Mandar, galera Sete Mandar Cuidado em cima Esses caras de escudo São chatos Só no tequinho Só no tequinho Tem em cima, hein Tem, não? Vamos, time Pega uma granadinha lá, né É bom sim, Nervos Todo mundo aqui da Razer Usa A gente usa pra jogar Até mesmo no trabalho Pra ser sincero A gente abandonou Skype E TS E tá usando só o cons Morre, cara Meu Deus Abriu o elevador Mexam-se Ah, o cara De nada De resposta, velho Ah Peguei uma granada lá Aqui, amigo Aqui, ó Sexta andar Vamo que vamo Meu round de cash neles Obrigado Obrigado Não fazem ideia Do que aconteceu Sétimo andar Sete ou oitavo 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 andar Bora pro nosso Cantinho da alegria Onde bancos eram liderados Eles temiam que o massacre Que atingiu o Reino Unido Acontecesse nos Munição Saúde E proteção Restauradas Companheiros Ressuscitados Bazuca Só bazuca Isso é de bazuqueiros Aqui é só bazuca, galera Se liga o caos Atrás aqui da gente, galera Peguei Se eu pegar aquele outro lado Lá Junto esse aqui Da direita Não, jovenzinho Se ela ficar tremendo É difícil sentar Tô lenhado Tô lenhado Nossa, eu meti na boca Difícil, hein? Atrás da arma Eu preciso de bala Tá lento Agora com a munição aí Obrigado pela munição Fica se movimentando Obrigado, mais Abriu, abriu, abriu Bora, bora Vaza daí, galera Nossa Deu um single hip-pile correndo Ai, meu Deus Após alguns meses na América Doutora Últula Ellis veio com uma ideia Para salvar os grandes Vendores e seus ativos Tô achando que agora a gente consegue Tem bazuca aqui no começo desse cenário Sobrou uma ali Bazuca? Tá ali na mesinha Ali na porta Em cima ali Tá das costas aí Nossa, detonador de cabeça Carregando 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 Concentração Não é fácil Abriu Tô louco, da onde tô tomando? Do outro lado ali Atrás Aqui atrás Sem tração Do elevador Tá aberto Não dá pra subir Véi Matralhadora Vou morrer Ai, matei Ai, eu vou sair daí Dá pra subir ainda? Subiu, subiu Agora deu Usa moeda que eu não voltei ainda Nossa Linda isso Vai subir ninguém Não vai subir ninguém Obrigado Mas ela não acredita em nada No preço precioso do dólar Vamo lá Décimo andar Décimo andar Ela é uma das pessoas mais poderosas e influentes do mundo Mas tem uma pessoa cuja opinião ela valoriza É o décimo, é esse mesmo? Sim Esse é o décimo O máximo que a gente conseguiu chegar foi no décimo segundo Pack ops Dead Atrás de vocês, atrás de vocês, galera Aqui atrás, pessoal Alguém tem interesse aqui, velho Alguém tem interesse aqui, velho Ali Cuida desse lado aqui Tico olho desse lado, por favor Eu tô tomando do outro lado toda hora, velho É porque eu tenho que olhar pra cá pra virar pra final Não Segura só Munição Munição, tá recarregando A costa, levanta Costas, 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 costas Pera aí Matei Pera aí Oh, Jota, custa bem na minha frente Pera aí Tiro Sniper Diz segundos, galera Sniper 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 On Acabou a bala, galera Bora Vamos, time Caramba, cara Não tem o walk samba Não tem nível fácil, médio ou difícil Ele começa fácil e vai dificultando A cada andar que você sobe Por exemplo, você pode ver que os inimigos Estão ficando cada vez mais difíceis a cada andar A gente tá no décimo primeiro andar No próximo andar vem um atireiro blindado Nesse canto aqui, aí ferrou de vez Foi o máximo que a gente conseguiu chegar até agora É esse que vem uma legião de cara, né? Isso Sim, senhor Nossa, só vem muito cara, velho Estão só de cacetete, ó Eles são só a legião correndo, né? Só que eles aguentam muito mais tiro Do que os outros caras Preciso de bala Estou recarregando, segura aí Vai mobar Nossa, na nossa frente Esses caras dançando a macarena aí, viu? Ai Estou dando munição pra mim agora Mais alguém com a munição, hein? Vai, dá reza aí Sem munição Ah, a gente matei, velho Desculpa Acabou a munição também aqui Quem? 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 Chabs Quem tá sem munição? Chabs Cadê você? Peguei na frente Tem boira de moca Relaxa Vai pro elevador Vai pro elevador Bora, 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 bora Bora, bora, bora Gostei de uma vida Obrigado Deixa eu dar uma munição agora, Leto Ganha ponto Agora ferrou, galera Agora é o seguinte Agora é o último Onde que a gente chegou O pessoal do chat aí Falou pra gente usar smoke Pra despistar o artilheiro blindado Vamos tentar fazer isso Porque agora o bicho pega, velho Deita no chão aí Geral deitando Lembra que tem cara Eu tô olhando ali Eu quero matar os pack-ups Matei Só não fica muito colado Que senão os bonecos se levantam Vamos ficar deitados